Olá, meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa estar no lar, na vida e no coração de cada um de nós, nos abençoando e nos levando de todo o mal. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês essa princesa aqui com as flores todas abertas. Quem me acompanha viu o vídeo que eu fiz com ela. O vídeo que eu fiz com ela foi falando das folhinhas, quando elas estão com descarto natural. Nesse vídeo eu falei para vocês que eu ia contar uma historinha dessa plantinha aqui antes de ela chegar na minha mão. A historinha dessa orquídea é o seguinte, eu fui no centro de minha cidade, resolvi um problema, chegando lá tinha uma banquinha que estava cheia de plantas, só que o dono da banquinha não estava. E aí eu comecei a olhar as plantinhas. Junto das plantas tinha um caixote com algumas orquídeas. E foi aí que eu me encantei. Eu fiquei olhando para os lados para ver se eu vi o dono e não vi. Então eu comecei a mexer ali num caixote de orquídea, olhando as orquídeas. No meio das orquídeas, essa aqui estava. E aí eu peguei ela e quando eu peguei essa orquídea, tinha uma senhora de lado, ela tomou da minha mão essa orquídea. Ela falou que essa orquídea aqui era dela. Ela já tinha escolhido. E foi aí que eu perguntei para ela se a orquídea era dela, por que ela não estava com ela, né? Ela disse, não, eu estou esperando o dono chegar. Mas eu já escolhi e é essa daí. Então também, tudo certo. Tome sua orquídea, senhora. Não vamos brigar por causa disso. Eu só quero o que é meu. Então eu fiquei aguardando ali o senhor, o dono da banquinha chegar e ele veio. E ela foi com a orquídea na mão, onde está ele, conversou com ele. Eu me afastei um pouco, né? Esperei ela conversar com o senhor. E daí, dentro de uns dois ou três minutos, o senhor se aproximou da banquinha e trouxe a orquídea de volta. Aí eu perguntei, né? Se a senhora tinha desistido da compra. Ele disse que ela não ia comprar a orquídea. Ficou com ela ali só para olhar, mas ela não tinha escolhido a orquídea nenhuma. Eu achei bem engraçada essa história, por isso eu decidi contar para vocês. Então foi aí que eu decidi, já que não tem dono, eu vou levar, pois eu gostei dela. Se esta senhora, por um acaso, vê este vídeo, ela vai lembrar bem dessa historinha que aconteceu com essa orquídea. Vai lembrar de mim, eu tenho certeza. E foi desse jeito, já que ela não tinha escolhido a orquídea nenhuma. Não quis trazer a orquídea. Foi só maldade dela mesmo, não querer deixar ela trazer, eu acho, né? E aí eu trouxe para casa e olha aí a maravilha que Deus me deu. Que bênção maravilhosa. É uma historinha bem interessante, né? Mas é o que eu digo para vocês, meus amigos. Quando Deus quer assim, nada impede, né? O que tem que ser, será. Olha aí a bênção que Deus me deu, né? O que eu falo para vocês é isso, meus amigos. Nunca desistir dos seus objetivos. E ela me deu esses lindos resultados, porque olha aí as raízes dessa orquídea, como ela está linda, maravilhosa, né? Perfeita mesmo. Uma orquídea muito bela mesmo. Estou muito feliz com o resultado dela nesse tronquinho. E é desse jeito que minha princesa está. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem. Deixem seu joinha. Os que não é inscrito, inscreva-se no canal. Vem fazer parte dessa família linda e maravilhosa que é a minha. Obrigada a todos, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.